Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho de como é feito o diagnóstico da COVID-19, quais são os testes utilizados e como a gente interpreta. Esse vídeo vai ser falado da forma mais simples possível, porque o meu objetivo é que todo mundo que assista saiba entender como funciona o passo a passo do diagnóstico e como interpretar minimamente os resultados obtidos. Como eu falei anteriormente, eu quero deixar bem claro como é feito o diagnóstico do novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que é esse vírus que está causando essa pandemia e que mudou várias questões relacionadas à saúde pública no mundo inteiro. Então, gente, é importante que vocês entendam que tem duas formas de fazer o diagnóstico da infecção. A gente tem dois testes principais. Primeiro, é um teste molecular que detecta o material genético do vírus, que é o PCR. E a coleta da amostra para PCR é feita através daquele suave nasal e na garganta, sempre nas vias aéreas superiores. Então, aquela imagem que vocês veem de alguém com uma haste de plástico, com um algodão na ponta, retirando a amostra, tanto de uma narina quanto da outra narina, quanto também lá da garganta, aquele é o teste PCR. Aquele teste serve para detectar o material genético do vírus. Então, se você detecta o material genético do vírus no nariz ou na garganta, ou seja, nas vias aéreas superiores, é porque o vírus se instalou no sistema respiratório do paciente, já que a gente tem uma infecção que tem como porta de entrada as vias aéreas superiores. Então, os profissionais de saúde coletam essa amostra biológica, as secreções de vias aéreas superiores. Coloquem um meio de cultura apropriado para a manutenção da viabilidade celular, que é o meio utilizado para o cultivo de vírus, e no laboratório faz a amplificação do material genético. Uma vez que eu consigo amplificar o material genético do coronavírus, eu posso fechar o diagnóstico de que o indivíduo está infectado pelo novo coronavírus. O outro teste laboratorial que a gente tem, ele é feito em amostra de sangue dos pacientes, que no Brasil inicialmente chegou através dos testes rápidos de imunocromatografia. Já existem outras metodologias ao redor do mundo que fazem essa detecção de anticorpos, que são os famosos IgM e IgG contra o novo coronavírus. Através desse teste imunológico, a gente detecta se o nosso organismo produziu ferramentas imunológicas de defesa contra o novo coronavírus. Eu tenho o primeiro teste que detecta o material genético do vírus, e tenho o segundo teste que detecta ferramentas imunológicas de defesa, que são os famosos anticorpos da classe IgM e IgG. Como é que a gente interpreta esses resultados? Se o primeiro teste PCR da positivo consegue amplificar o material genético do vírus, ele nos dá a ideia da carga viral e eu consigo fechar o diagnóstico do paciente. Se o segundo teste, o imunológico, o IgM e IgG, dá positivo, significa que eu já tive contato com o vírus e que eu já produzi ferramentas de defesa contra eles. Ambos os testes são bons para fazer o diagnóstico, só que cada teste laboratorial tem sua vantagem e limitação. Qual é a vantagem da PCR? É que quando você consegue amplificar o material genético do vírus, eles nos dão a ideia da carga viral, além de ser um teste extremamente específico, e além do mais, tem uma sensibilidade muito boa, principalmente na fase inicial da infecção, nos primeiros sete dias após os sintomas iniciais. Tudo que eu falar aqui com relação a dias é contado a partir do aparecimento dos sintomas iniciais. Quais sintomas são esses? Febre, cansaço, tosse e congestão nasal. Esses são os primeiros sintomas que aparecem no paciente que foi infectado pelo novo coronavírus. Até sete dias do aparecimento desses sintomas, o melhor teste de diagnóstico que nós temos é o PCR. Esse teste PCR consegue detectar a carga viral, e nesses dias iniciais, em que ainda o nosso corpo não produziu os anticorpos, não adianta fazer os testes imunológicos. Não adianta pesquisar anticorpo porque não deu tempo do nosso corpo produzir. Então, até os sete dias, o ideal é que a gente faça a reação de PCR. Mas o melhor momento para se fazer o diagnóstico é do oitavo ao décimo segundo dia. E o melhor teste também é o teste de PCR. Do oitavo ao décimo segundo dia, a partir dos sintomas, a sensibilidade da detecção através do teste de PCR aumenta bastante. A partir do décimo segundo dia da apresentação dos sintomas iniciais, os testes imunológicos tendem a ser um pouquinho mais sensíveis do que a PCR para poder fazer o diagnóstico. Então, se eu já tive contato e comecei a apresentar sintomas e já tem mais de 12 dias, os testes imunológicos são ferramentas bastante importantes. Por quê? Imagine o seguinte, no início da infecção, a gente tende a ter o vírus se multiplicando no nosso corpo e essa carga viral aumenta. Do décimo dia em diante, essa carga viral já começa a se estabilizar e a reduzir. Afinal, meu corpo já começou a combater o agente infeccioso. E aí, eu já tenho ferramentas imunológicas. É nesse momento que a gente troca a sensibilidade do diagnóstico. A sensibilidade que era muito melhor antes através da PCR, agora começa a ser um pouquinho melhor através da detecção dos anticorpos IgM e IgG. O artigo científico que eu utilizei para servir de base para esse vídeo que eu estou gravando para vocês, ele considera que quando você faz o diagnóstico baseado nas duas metodologias de forma combinada, a sensibilidade desse diagnóstico aumenta bastante. Então, ele aconselha que para um resultado mais fidedigno e para o diagnóstico aprimorado da infecção, seja feita as duas metodologias, tanto a pesquisa de IgM e IgG através da imunocromatografia, quanto a pesquisa de material genético através do PCR. Para você que não é da área de saúde, é importante que você entenda que todo teste laboratorial tem vantagens e limitações. Tanto a PCR pode apresentar resultados falso-negativos, quanto a pesquisa de IgG e IgM também pode apresentar falsos negativos. Por isso que o ideal é que eles sejam feitos de forma combinada e no momento certo. Logo no início da infecção, se você está com sintomas há no máximo 2 ou 3 ou 4 dias, o ideal é que faça logo a PCR. Não adianta fazer pesquisa de anticorpos nessas situações. Mas, se você já tem 15 dias com sintomas leves e brandos, a pesquisa de anticorpos IgM e IgG são extremamente suficientes para poder definir a situação da sua infecção. Na situação da pesquisa de anticorpos, a gente vai ver o resultado reagente e não reagente. O reagente significa que o laboratório detectou esse anticorpo no seu sangue e o não reagente significa que o laboratório não detectou esse anticorpo no seu sangue. A literatura está sendo produzida agora, então temos muito o que aprender sobre a infecção pelo novo coronavírus. Então não vale a pena utilizar o raciocínio tradicional de que o primeiro anticorpo que aparece é o IgM e depois vai aparecer o IgG. Geralmente eles estão aparecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Então o ideal é que você faça um teste rápido por imunocromatografia que detecte isoladamente o IgM e o IgG contra o novo coronavírus. Então não esqueça, todo teste laboratorial tem suas limitações. Se você continuar com sintomas, tem que refazer a testagem, porque pode ser que no dia que foi coletado da primeira vez, a amostra não foi ideal. As equipes de saúde no Brasil são treinadas para fazer tudo certinho, mas às vezes o tempo da infecção não combina certinho com o tempo do aparecimento dos sintomas. Então às vezes você apresentou os sintomas, fez a coleta e ainda não tem uma quantidade de vírus circulantes suficiente para o teste laboratorial detectar. Então é por isso que o monitoramento através dos serviços especializados é o mais adequado. E não esqueça, tanto o teste rápido quanto o teste de biologia molecular, de pesquisa de material genético, são testes confiáveis. Porém, eles devem ser feitos no momento adequado. Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Eu apenas quis dar algumas dicas aqui da dinâmica do diagnóstico do novo coronavírus. Para o profissional de saúde, ele precisa saber muito mais do que isso. Mas para a população geral, só em saber que os testes são confiáveis e que quando se faz o diagnóstico baseado nas duas metodologias aumenta bastante a sensibilidade, eu acho que já é uma dica super interessante para todos vocês. E para finalizar o meu vídeo, eu quero deixar claro que todos nós temos que trabalhar juntos no combate a essa pandemia. Eu lhe ajudo, você me ajuda e a gente segue as recomendações dos órgãos internacionais e nacionais de saúde e com certeza vai dar tudo certo no final. Grande abraço e até o próximo vídeo.